A gente já corrigiu as imperfeições da pele de Célia e agora eu vou contornar e devolver os contornos da pele dela, certo? Vou fazer o contorno em pó porque é mais fácil, certo? Eu quero ensinar algo bem prático pra vocês. E como é que a gente faz esse contorno, pessoal? A gente senta esse ossinho daqui e é em cima dele que a gente contorna, certo? Diferença de dois dedinhos da boca, a gente não contorna até aqui, contorna até a bochecha, certo? Até aqui, mais ou menos, a gente tem a diferença de dois dedinhos. E a gente vai contornando em cima. Pra devolver os contornos e dar aquele efeito lifting, né? Na nossa pele. E a gente vai contornando e sempre concentrando o produto aqui nas laterais, certo? Pra não ficar nada pesado, nada exagerado. Tô contornando um pouquinho a testa dela também, tá gente? E é aquele formato de três, né? Que eu sempre gosto de ensinar pras meninas. Que a gente contorna aqui, ó. Vem daqui, pra cá e abaixo do queijo também. Então, gente, são esses pontos que a gente mais contorna, né? Pra dar aquele efeito mais afilado no rosto. Agora eu vou contornar aqui só um pouquinho no maxilar dela. Um pouco de blush, certo? E aplicar na bochecha de Sally. Sally, dá um sorrisinho, por favor. E onde aqui, ressalta essas bochechas, é onde a gente aplica o blush, sabe? As meninas têm muita dúvida de onde que se aplica o blush, de onde que deve colocar. Coloca muito em cima, às vezes coloca muito embaixo. Se você tem dúvida, é só desse sorrisinho, que a bochecha automaticamente levanta. E a gente já sabe ainda aplicar o blush. Como a gente passou base no rosto dela, acabou indo um pouco pra sobrancelha, né? Eu só tô devolvendo um pouquinho da cor desse design maravilhoso que a Roberta já fez. Pra vocês verem a importância de ter uma sobrancelha bem feita, um buço feito na hora da maquiagem. Porque os pelinhos acabam atrapalhando um pouco na maquiagem. Tô só devolvendo a cor mesmo. Que a base acabou dando esbranquiçada. E eu vou fazer aqui um delineado e esfumado pra vocês. Gente, fica muito bonito nos olhos, certo? Dá aquele olhar de que tem os cílios mais preenchidos. Então aqui eu vou ensinar pra vocês como que eu faço essa técnica, certo? Eu vou pegar uma sombrinha marrom mais clara. E vou tá aplicando só na base dos cílios de selene. Com muito cuidado pra gente não subir muito essa sombra. E sempre esfumando as bordas, certo? Eu peguei um pincel de esfumar, menorzinho do que esse. Esse aqui foi o primeiro que eu usei. Ele já era um pouquinho maior. E esse aqui ele é bem menorzinho. E agora com o marrom mais escuro, eu volto aqui nos olhos de selene. E lembrem, gente, nada de invadir o primeiro esfumado, certo? A gente já fez com o marrom. A princípio a gente quer que ele apareça. Então por isso até que a gente tá usando um pincelzinho menor aqui, ó. A gente concentra bem o marrom mais escuro aqui. Volta com o primeiro pincel. E esfuma as bordas, tá? Eu vou colocar bastante máscara de cílios nos olhos de selene, certo? E aí já vai dar aquele ar de maquiagem bem mais acabada. Porque os cílios é tudo hoje em dia, né, gente? A gente gosta bastante. Olhos finalizados. Agora a gente vai pra boca, né, Lu? Qual a proposta da boca? A gente vai só investir no gloss com cor. Ele é um pouquinho avermelhado. Então ele vai ficar lindo pra Natal, certo? E ó, olha o olho dela finalizado, gente. Olha isso, gente. Fica super natural, fica super elegante. E não é difícil de fazer. Vocês conseguem reproduzir com muita facilidade na casa de vocês. E agora pra finalizar, eu só vou passar um gloss com cor na boca dela. Certo? Só pra dar aquele asinho de saúde. Se vocês quiserem na casa de vocês fazer uso de lip tint também, antes de aplicar o gloss. Pode ser também. Fica muito lindo. E geralmente é que as meninas estão mais gostando de usar hoje em dia. Estão dando preferência ao lip tint e ao vez batom, né? Fica aquela boca bem rosada, né? Fica aquela boca bem rosadinha. E essa foi a nossa primeira proposta. Pra você que não quer usar aquela maquiagem mais pesada, quer usar algo mais leve, a Elô fez pra gente essa maquiagem, né, que dá esse up no olhar. Ela trouxe um esfumado nos olhos, na boca um gloss, né, algo mais simples. E agora, pra quem quer causar e fazer uma maquiagem mais elaborada, mais glamurosa, é isso que a gente vai ensinar pra gente agora, né? Dá pra transformar essa maquiagem em algo mais glamuroso? Vamos lá, gente. Lembra do primeiro marrom que a gente utilizou lá no começo da nossa maquiagem? Então, a gente vai pegar ele mesmo e vai fazer um novo esfumado. Ao invés de a gente fazer só na parte de baixo dos olhos, a gente vai depositar essa sombra aqui, no canto externo, sabe, do olho. E vai subindo com batidinhas, tá? E movimentos circulares. É um pincel maior, já é um pincel de esfumar maior, mais fofo também, que ele vai ajudar aí a esfumar melhor. E vai puxando só o que sobra no pincel pra cima. Com movimentos leves, movimentos circulares. A maior quantidade de sombra no canto externo do olho. E vai subindo ao côncavo, que é essa partinha... Abre o olho, Célio. Vocês estão vendo essa partinha onde afunda? Esse que é o nosso côncavo, certo? Pra vocês entenderem melhor o que eu tô falando. E a gente vai puxando pras bordas, com muita paciência, batidinhas. Movimento de vai e vem. Tudo muito suave pra esse esfumado ficar bem construído. A gente fez o uso do primeiro marrom que a gente utilizou na maquiagem. E agora com o segundo marrom que a gente fez, o segundo esfumado, perto dos cílios de Selene, a gente vai fazer o mesmo processo aqui na lateral. A gente vai depositar a sombra aqui. Pode deixar ela marcada assim mesmo por enquanto, tá? A gente quer que aqui pigmente e que mostre que tem uma sombra mais escura aqui, pra gente conseguir fazer o nosso degradê. Com o pincel limpo, eu vou dando uma esfumadinha nas bordas disso, tá? Em Natal, Ano Novo, o que a gente gosta de colocar na maquiagem? Muito brilho. Então é isso que a gente vai fazer. Vou pegar esse pó da noiva, certo? Que ele é um brilhinho super lindo, dourado. Vou pegar com o pincel de esfumar limpo. E vou colocar na parte interna do olho de Selene. E fazer essa aplicação dando batidinha, certo? Eu gosto muito de construir camadinhas de brilho. Então com um pigmentozinho, um brilhinho mais claro. Se você tiver em casa um iluminador mais clarinho também, pode colocar no cantinho do olho que também tem o mesmo efeito, tá? E eu vou construir aqui, só no comecinho do olho dela, um pouquinho desse pigmento mais claro. Só pra gente abrir mais o olhar dela. Pra fazer esse degradê de brilho. Então, gente, agora pra finalizar, já coloquei um lapisinho marrom na linha d'água dela. Pra deixar já esse olho um pouco mais pesado, certo? E agora eu vou estar fazendo um delineado marrom também. Na base dos cílios dela. Só pra gente preparar o olho dela pra receber os cílios postiços, tá? Eu tô colocando um delineador marrom por questão de que quero fazer a maquiagem desse estilo. Mas você pode usar também um delineador preto, que dá super certo também. E, gente, vamos lá. Elô, que cílio que eu escolho? A gente vê várias opções do mercado, certo? Mas os que eu prefiro são esses aqui, que são aqueles 3D. Só você pedir em qualquer loja de cosméticos cílios 3D, que eles vão te oferecer lá. Evita as bases de nylon, que são aquelas bases mais fininhas, que a gente consegue ver que é um fiozinho de nylon mesmo. Eles são mais difíceis de aplicar em casa. Então, faça a opção de optar por esses cílios assim, que tem a base mais grossinha. Que eles são fiozinhos de seda, certo? Então, a gente já aplicou a cola aqui. Eu já deixei ela secar. Eu tô aplicando a cola apropriada pros cílios. E eu sempre dou essa emborcadinha aqui nos cílios, tá? Pra ajudar no formato dos olhos. E eu já fiz a aplicação da cola de cílios aqui. Deixei secar. E é isso que as meninas acabam errando. A gente coloca a cola nos cílios e já quer colar diretamente no olho. O cílio não vai colar nunca assim. Acaba borrando. Principalmente se a sua cola for preta, né? E faz toda aquela lambança. Então, eu recomendo vocês também comprarem cola. A cola que são brancas, sabe? Porque depois que ela seca, ela fica transparente. E já facilita muito o seu trabalho. Aí aqui eu já deixei ela secando uns dois minutinhos. E eu começo aplicando no centro. Coloco logo aqui. E vocês estão vendo que por eu ter dado essa emborcadinha nos cílios, ele já encaixa quase que perfeito no olho dela. Depois de eu ter aplicado no centro do olho, eu vou pelo canto externo. Aí só vai arrumando, né? Só vai arrumando. E colo no comecinho também, ó. Vocês veem, ó, que o cílio nem sai mais. Ele tá secando, ele tá grudando. Como um adesivo. Até que a gente já realçou um pouco mais os contornos. Acentuou mais um pouco o blush. E a gente também colocou mais iluminador nessa pele, certo? O blush que eu fiz agora, a utilização dele é um blush iluminado. Então, retoquei mais ele um pouco. E coloquei mais iluminador nas laterais do rosto de cílios. E ficou esse acabamento muito profissional e super fácil. É só questão da gente saber de como dosar a nossa mão, né? O tanto de produto que a gente vai aplicar. E aí a gente consegue o efeito que a gente quiser na nossa maquiagem, certo? Como a gente fez hoje. Pois é, Gerardo. Parece difícil, né? Mas é com um pouquinho de paciência. Usando as técnicas corretas. Dá sim pra fazer uma maquiagem bem bacana, né? Ficar bem bonita aí pra esse Natal. E olha só, hoje a gente deu dica de cabelo, maquiagem. Então, não tem desculpa, tá? Gente, se anima. Que o Natal é uma festa pra ser comemorada. E a gente deseja um Feliz Natal pra todo mundo. E claro, vai bem bonito, bem arrumado, tá? Com as dicas que a Heloísa deu. A gente já quer agradecer a sua participação aqui no programa. Muito obrigada pelas dicas. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E o que? E se ele já tá pronta, né? Pra ir pra festa. É daqui direto pra festa. Daqui direto curtir. É isso aí, Gerardo. Volto com você.